Jovem Pan Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Quem por sua bênção lutou Jamais desistiu Não largava o anjo Ele nunca insistiu Não sairia dali Sem sua bênção nas mãos De tanto Ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti Sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti Sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim E um No Preciso de uma bênção, Senhor, eu não vou desistir Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso, não posso mais, Senhor Não posso mais ficar sem Te, sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais, Jesus, não posso mais ficar Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus Graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, nós nos colocamos diante da Tua presença Porque nós queremos estar, Senhor Neste lugar Nesse sagrado lugar Que é o Teu coração Lugar sagrado Lugar sagrado Assim como o Senhor disse a Moisés Quando aproximou daquela sarça ardente Tira a sandália dos pés Porque este lugar é um lugar santo Um lugar sagrado Lugar da misericórdia Lugar do encontro Lugar do perdão É o Teu coração, Jesus E nós nos refugiamos em Ti Nós queremos aproximar deste santo lugar Que é o Teu coração Que é a Tua presença na Eucaristia Lugar de refúgio Lugar de refrigério Lugar onde nós encontramos a paz Lugar onde nós somos compreendidos Amados Entendidos Esse santo lugar, Senhor A Tua presença É o que nós queremos É o que nós pedimos É o que nós queremos vivenciar Nesta noite Queremos aproximar de Ti Com tudo o que trazemos Com tudo o que somos Com as alegrias Com o cansaço Com os sofrimentos Com os medos Acolhe-nos, Senhor Recebe-nos, Senhor Não temos outro lugar a buscar A não ser o Senhor Recebe-nos, Senhor No mundo como nós nos encontramos Do jeito como hoje estamos Recebe-nos, Senhor Acolhe-nos, Senhor Recebe-nos, Jesus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Meu Deus Eu sei que Tu és Deus Senhor Jesus Nós nos colocamos Diante de Ti Porque confiamos em Ti Senhor Mas um Deus de milagres Um Deus de promessas Olha por cada um de nós Senhor Por aqueles que estão Vivendo situações De deserto Por aqueles que precisam Das Suas promessas Nós pedimos Senhor Pelas Suas promessas Pelos Teus milagres Senhor Na nossa vida Não queremos caminhar Sozinhos Senhor Precisamos de Ti A Tua presença Senhor Nos sustenta A Tua presença Transforma Todas as coisas A Tua presença Cura Todas as coisas Olha por nós Jesus Olha por cada um De nós Por aquilo que vivemos Por os nossos sentimentos Lembranças Pensamentos Pelos milagres Que precisamos Pelo impossível Que necessitamos Tu és um Deus De promessas Tu és um Deus De promessas Que fugiu Na escuridão Traz luz Jesus Tudo aquilo Que gera escuridão Tudo aquilo Que gera medo Tudo aquilo Que gera depressão Acolhe-nos Agora Senhor Nós Te adoramos Jesus Nós Te amamos Senhor Manifesta Quem Tu és Tu és um Deus De milagres Tu és um Deus Do impossível Manifesta o Teu poder Senhor Na nossa vida Nas escuridões Que enfrentamos Nos sofrimentos Que carregamos Nos medos Que nos envolvem Senhor Nas dúvidas Deus que se levantam Que se levantam No nosso caminho Manifesta Quem Tu és Um Deus presente Um Deus que caminha Um Deus que liberta Um Deus que faz Um Deus que realiza Manifesta o Teu poder O Teu poder de lágrimas O Teu poder de fazer correr água Mesmo no deserto Ser alimentado No tempo da necessidade Levanta-nos Levanta-nos Leva-nos Conduza-nos Senhor Mais o meu refúgio Mais o nosso Refúgio Mais o refúgio Da nossa família Mais o refúgio Dos nossos relacionamentos Dos nossos filhos Nós buscamos em ti o refúgio Nós buscamos em ti o refúgio Manifesta quem tu és Manifesta Esse é quem tu és Esse é quem tu és E não há outro E não há outro Esse é quem tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Campeão no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Campeão no deserto Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Esse é quem tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas Campeão no deserto Luz da escuridão Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Campeão no deserto Luz da escuridão Nós te adoramos Te adoramos Te adoramos Porque sabemos que O Senhor vem ao nosso auxílio Ao nosso corpo Antes mesmo de nos colocarmos diante de ti É o Senhor que vem até cada um de nós E ninguém sai E ninguém sai da tua presença Do mesmo modo Ninguém permanece Do mesmo modo Da tua presença Porque o Senhor Não é insensível Às luz que trazemos A tua misericórdia Vai agir A tua misericórdia Alcança Transforma Nós te agradecemos Por este momento De estarmos diante de ti Jesus Por todas as missas Que são celebradas hoje Para exaltar A tua presença Eucarista Por todas as adorações Que são elevadas Hoje no mundo inteiro Proclamando O corpo de Cristo A tua presença real O teu corpo e sangue Que alimenta O pão da imortalidade O pão da vida eterna Que concede presença Que concede comunhão Quem come minha carne Quem bebe o meu sangue Permaneça em mim Eu mesmo Permaneça em você Permaneça junto dos nossos Permaneça conosco Na hora das nossas decisões Permaneça conosco Quando o cansaço Chegasse Permaneça conosco Quando nos perdermos No caminho Quando não sabermos mais Que direção tomar Que o Senhor Permaneça Conosco Que esses instantes Que vamos agora Permanecer contigo Que o Senhor Permaneça conosco Deus abençoe você Que reza conosco Que está conosco Agora neste momento Deus abençoe Pela sua presença Eu convido a você Agora compartilhe Essa live agora Seja também Um evangelizador Leva Jesus Agora em Eucarístico As pessoas Que fazem parte Do seu grupo De amizade No Facebook Compartilhe agora Essa live Nós acolhemos Você que reza Conosco A Thais Emiliano Deus abençoe Thais A Lia Mara Moreira Rezando conosco A Vivi Carvalho Deus abençoe Vivi A Luciene Caldeira A Sandra A de Santa Bárbara Rezando conosco A sua família A Gabi Bittencura Ana Paula Arcanjo A Érica Andrade Rezando conosco A Ana Rita Madeira O Arla Ventura Mas a Mônica Deus abençoe Que a graça de Deus Alcança a sua casa Todos vocês que rezam conosco A Jaqueline Freitas A Roberta Oliveira Deus abençoe Roberta Ana Rita Colocamos cada um de vocês Agora na presença de Jesus O Renato Caliço A sua família A Hélida Souza A Geralda De Pirescaba Rezando conosco Ana Paula Arcanjo Ana Rita A Marina Tavares Rezando conosco A Rita de Caça Mais o Tiãozinho A Cristina Caixeta Mais o Marcelo Deus abençoe Paulo Sérgio Rezando conosco Adriana Repolês Rezando conosco Também A Alda Fernandes A Hélida Souza Janurce Completando o aniversário Nós colocamos Jesus Todas as pessoas Diante da tua presença A Jordana Cristina A Marise Moreira A Inita Quaresma A Cidinha Drummond A Isabel A Isabel O Gabriel Rezando conosco Senhor Nós entregamos a sua vida A sua família A Tatiana Gomes A Tatiana Gomes Lá de Rio Peracicaba A Gabi Rezando conosco Nós colocamos Jesus A Marise Moreira Esses nossos filhos Que rezam conosco Compartilha essa live Agora no seu grupo De amizade E nós queremos fazer Dessa hora Uma hora Sagrada Diante do Senhor Momento que nós Nos colocamos Diante de Jesus Para adorar Para glorificar Para bendizer O teu nome santo Tu és santo Jesus Tu és santo na nossa vida Tu és santo na nossa família Na nossa história A ti toda honra Toda glória Toda adoração Estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Nós queremos Pedir Jesus O perdão Pelos nossos pecados Para bem adorar O Senhor Nós queremos reconhecer Diante do Senhor As nossas faltas Os nossos limites As vezes que erramos As vezes que julgamos As vezes que não perdoamos Que não reconciliamos As vezes que deixamos O cansaço Os medos Superarem A nossa confiança Os momentos Que nos perdemos De nós mesmos Dos nossos De Deus As vezes que nos afastamos Do amor As vezes que desistimos Que julgamos tudo Para cima Que esmurecemos Na fé Misericórdia Jesus Perdão pelos nossos pecados Pelas nossas faltas Senhor Purifica os nossos Pensamentos Os nossos sentimentos As nossas escolhas As nossas decisões E dai-nos a graça De coração perdoado De mãos limpas Purificadas Poder glorificar Daquilo que rompe A comunhão Contigo Tem de misericórdia Senhor Tenha compaixão De cada um de nós Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Tenha medo O Senhor não condena O Senhor não julga O Senhor é misericórdia O Senhor é compaixão O Senhor está sempre de mãos estendidas Para nos perdoar Como o Pai do Filho Como o Pai do Filho pródigo Que fica ansioso Esperando o Seu Filho Voltar e dizer Pai Pequei contra o Seu E contra Ti Não sou digno De ser chamado de filho E quando o Pai Escuta um pedido de perdão Ele faz festa Faz festa Porque vê que o filho Que estava morto Voltou à vida E o filho Que estava perdido Foi reencontrado Peça agora a Deus Perdão do Seu jeito Com as Suas palavras Reconheça diante de Deus As vezes que você errou As vezes que você errou Como pai Como mãe As vezes que te faltou Paciência Compreensão As vezes que você deixou A irritação Tomar conta do Seu coração As vezes que você Não mediu as Suas palavras As vezes que você Gritou Discutiu Brigou Você é mulher Que tem gritado Com tudo Você tem perdido A paciência Com tão pouca coisa Você tem discutido Com todo mundo Da sua casa Deixa Jesus agora Acalmar seu coração Pelas vezes que você Desistiu Parou Quis jogar tudo Para cima E o Senhor Não permitiu Peça a Deus o perdão Por todas as vezes Que você disse Que não perdoaria Que não iria mais Buscar Procurar Pelas vezes que você Deixou A decepção Cuidar do seu coração Deixa Jesus agora Cuidar Deixa Jesus ocupar Esse lugar Que é dele Se existe alguém Que você não Conversa Dá o perdão Agora Alguém que já Te ofendeu Que já Te feriu Concede agora O perdão Para que você Receba também O perdão Do Senhor Ele se importa Com você Ele caminha Junto de você Não importa O que você Fez Ele te Perdoa O amor Dele é maior Que os seus pecados E quando reconhecemos Os nossos pecados Deus fiel e justo Aí está Para nos perdoar Os nossos pecados Ele não desiste De você Ele não vai deixar Você desistir Ele não vai deixar Você desistir Dos seus sonhos Mesmo que ele tenha Tardado Mesmo que ele tenha Demorado Ele não vai deixar Você desistir Do seu relacionamento Ele não vai deixar Você desistir Dos seus sonhos Dos seus projetos Da sua missão Ele não vai deixar Você desistir Do seu caminho Porque ele se importa Com você Ele se preocupa Com você Ele está presente No seu caminhar Não importa o que você fez O Senhor estende a mão E te dá oportunidade No perdão De recomeço Ele não desiste Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar Nunca vi amor Tão grande assim Ele não desiste De você Ele se importa Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar Nunca vi amor Tão grande assim Ele não desiste Proclama isso Ele não desiste Ele não desiste De você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não importa o lugar Onde você está O que você fez Ele não desiste 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 E você vai dizer isso Para Jesus Eu não desisto Senhor Eu não desisto Eu não desisto Pelas vezes Que você pensou Desistir Proclame isso Eu não desisto Eu não desisto Pelas vezes Pelas vezes que você Diz que não aguentava mais Que não suportava mais Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto É sua resposta Para Deus Eu não desisto 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz um dia As alegrias Da vida eterna Amém Glorifiquemos Adoremos Esse Deus vivo Que está diante De cada um de nós Como os anjos Que cantam glórias Que reverenciam A presença Do amor Que o Senhor Se expressa Por nós E a única coisa Que Ele espera De nós É a reciprocidade Só se paga amor Com amor Só se paga A misericórdia Com a misericórdia Nada Deus espera Nada Deus procura Nada Deus busca No nosso coração A não ser O amor Quando Ele encontra Com Pedro Ele vai dizer Pedro Tu me amas É esse o sentimento Que vai te conduzir O amor a mim Que não vai deixar você Desistir O amor a mim Que vai fazer você Cumprir a sua missão O amor a mim Que vai fazer você Caminhar Mesmo diante Dos desafios Das quedas Dos limites Porque quem ama Jamais desiste Porque quem ama Jamais volta atrás E nós te amamos Jesus E vamos contigo Até o fim Eu não vou parar Gastarei minha vida Aos teus pés Eu não vou parar Então deixa queimar 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 Eu não tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu não tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho 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 descanso Queremos mais de Ti, Espírito Santo de Deus A Tua Palavra nos diz que Deus é Espírito E busca adoradores que o adoram Respira a tua mão e em verdade Então vem nos batizar Vem Espírito Santo sobre cada um de nós Vem Espírito Santo do coração aberto de Jesus Vem agora sobre cada coração Vem revivar em nós a graça do batismo, a Tua unção Vem trazer vida onde há morte Vem trazer verdade onde há mentira Vem trazer coragem onde há medo Vem trazer força onde há o cansaço Vem trazer saúde onde há a enfermidade Nós Te desejamos Espírito Santo Nós Te esperamos E queremos mais de Ti Precisamos Senhor Somos necessitados Sozinhos nada podemos Sozinhos nada suportamos Vem com Teu Espírito Faça um movimento novo agora Senhor Sobre os nossos corações Sobre as nossas casas Sobre as nossas vidas E nos deixe experimentar Um sopro novo Uma força nova Uma unção nova Vem Espírito Santo Dos quatro cantos dos céus agora Em nome de Jesus Cristo Em nome da igreja Pelo poder da Tua presença Na Santa Eucaristia Vem Espírito Santo Vem agora sobre toda mente cativa Vem sobre todo pensamento de morte Vem libertar Sobre toda experiência de automutilação De auto lesão Vem Espírito Santo Libertar Essa jovem que tem se automutilado Que tem tentado contra a própria vida Seja livre em nome de Jesus Seja livre a sua mente Seja livre os seus pensamentos Seja livre de todo sentimento De rejeição De abandono Seja livre agora Dessa mentira Que foi colocada no seu coração De que você não é amado De que você não foi desejado A palavra de Jesus Nos ensina Antes que foste formado No ventre de Tua Mãe Eu Te desejava Eu Te desejei Eu Te formei No segredo do ventre De Tua Mãe Tu és meu Tu és minha Fui eu que Te gerei Deus, eu restituo Essa verdade No Teu coração Mesmo que tenha Te faltado O amor dos Seus Eu Te amei Por primeiro Antes do amor Do Seu Pai Da Sua Mãe Eu Te quis Eu Te desejei Eu Te amei Receba o meu amor Receba O meu amor Se Intervolvido Agora Pelo Amor De Deus Você Que Tem Você Filha Você Tem Mendigados Sentimentos A Palavra de Deus Que Ele Coloca Agora No Meu Coração A Palavra Migalhas Você Tem Buscado Mendigados Sentimentos Perdido A Sua Dignidade A Sua Identidade O Seu Valor Não É Este O Lugar Que Deus Tem Para Você Se Levante Dessa Situação Se Levante Dessa Condição Que Você Sabe Que Você Precisa Sair Se Levantar Deus Te Liberta Dessa Condição Deus Te Liberta Deste Lugar Que Você Tem Ficado Presa De Mendigar Sentimentos De Mendigar Reconhecimento De Mendigar Ajuda Seja Livre Seja Livre De Toda Submissão A Condições A Condições Que Não Convenha O Teu Coração Você Filha Que Tens Permitido Um Relacionamento Sabendo Que A Outra Pessoa Já Tem Um Relacionamento Seja Livre Em Nome De Jesus Não É Este O Lugar Que O Senhor Quer Para Você Ele Restitui Você Restitui A Sua Dignidade De Mulher E Muitas Vezes Você Não Tem Conseguido Terminar Esse Relacionamento Todas As Vezes Essa Pessoa Te Diz Não Me Dá Mais Um Tempo Me Dá Mais Um Tempo Deus Te Diz Sai Desse Relacionamento Sai Desse Relacionamento Porque Isso Não É A Verdade De Deus Para O Seu Coração Deus Te Dará Uma Pessoa Livre Desimpedida Não Me Indique Sentimentos Não Espere Aquilo Que Não Vai Acontecer Não Se Torne Submissa Como Você Está Deus Devolve A Sua Dignidade Te Chama De Filha Levanta Dessa Condição Eu Te Dou Uma Veste Nova Eu Te Dou Uma Vestes Nova Seja Livre Em Nome De Jesus Você Que Está Nos Acompanhando Você Não Trabalha Fora Mas Só Em Casa E Você Traz E Você Traz Uma Dor Intensa Na Sua Mão Direita Que Tem Impossibilitado Você Tem Gerado Mal Estar Em Você E Você Não Tem Dito Para Ninguém Mas Você Tem Vivido Com Essa Dor O Senhor Agora Toca Nas Suas Mãos O Senhor Toca Nas Suas Mãos Seja Curada Dessa Dor Você Mãe Você Está Agora Nos Acompanhando E Você Tem Sofrido No Silêncio Para Não Preocupar Os Seus Filhos Você Tem Vivido Um A Palavra Que Deus Coloca No Coração Uma Crise De Ansiedade Você Tem Passado Mal Algumas Vezes Mas Você Tem Escondido De Todo Mundo Para Não Preocupar Sua Família E Seus Filhos O Senhor Te Vê Mulher O Senhor Te Vê Te Alcança Te Cura De Toda Essa Ansiedade Toda Essa Dor Seja Livre Em Nome De Jesus Precioso Nosso Meio Agora Rezando Que Tem Desenvolvido Uma Síndrome Um Sentimento De De Abafamento Uma Sensação De Morte De Angústia De Uma Tristeza Tão Grande Seja Livre Filho Seja Livre Filho Dessa Enfermidade Você Homem Vem Curar Vem Curar O Seu Coração De Todo Esse Sentimento De Sentimento De Solidão De Desproteção A Sua Família Está Junto De Você Cuida Te Ajuda Mas Você Tem Sentido Um Vazio Interior Tão Grande O Senhor O Senhor O Senhor Agora Preenche Você Cuida De Você Cura Você Perceba Essa Graça Que Vem Do Senhor Pessoas Com Dores De Cabeça A Parte De Lado Da Cabeça Logo Acima Da Região Das Orelhas O Senhor Agora Toca Em Você Tira Toda Essa Dor Às Vezes Umas Pontadas Na Cabeça Que Você Tem Seja Livre Agora Em Nome De Jesus Seja Qual For A Raiz Dessa Dor Seja Livre Em Nome De Jesus Você Que Agora Está Pedindo Você Iniciou Agora A Sua Oração Você Está Pedindo Pela Suação De Insônia Que Você Tem Vivido O Senhor Escuta Você O Senhor Te Escuta De Toda Essa Situação De Insônia Seja Livre Dessa Enfermidade Dessa Dificuldade De Dormir Receba Agora Essa Graça Que Vem Do Senhor Que Te Vê Que Te Alcança Que Te Compreende Que Te Entende Deixe O Senhor Agora Olhar Para Você O Senhor Recebe Agora Você Você Filha Que Está Pedindo Por Uma Situação Que Você Tem Vivido Uma Crise De Ansiedade Que Tem Gerado Queda No Seu Cabelo O Senhor Agora Toque em Você Cura Você Toda Essa Crise Emocional Você Que Está Agora Nos Acompanhando Você Traz Um Um Ardor Na Sua Visão O Senhor Agora Toque Em Você Receba Essa Graça Que Vem Do Senhor Todo Esse Queimor Na Visão Receba Essa Graça Que Vem Do Senhor O Senhor Te Ama Cuida De Você Toque Em Você Pessoas Com Veias Problemas Nas Veias Obstrução Nas Veias Os Braços As Pernas Pernas Inchadas Coloca A Mão Nas Suas Pernas Agora Mostra Para Jesus Você Que Traz As Suas Pernas Inchadas Mulher Você Que Está Sentada Agora Você Traz Dores Constantes Na Sua Perna Mostra Isso Para Jesus Toque E Fala Senhor Me Cura Me Cura Desse Inchaço Na Perna Senhor Dessa Obstrução Nas Veias Essas Dores Esse Queimor Que As Vezes Eu Tenho Nas Pernas Nos Braços De Todo Problema Circulatório Jesus Me Cura Jesus Me Cura Desobstrui Todas As Veias Obstruídas Jesus Nós Colocamos Agora Senhor Diante De Ti Nós Colocamos Você Filha Que Você Viveu Uma Dificuldade Muito Grande Com A Sua Sogra Vocês Dividem O Mesmo Terreno Você Viveu Uma Situação De Humilhação E Você Não Tem Suportado Estar Na Sua Casa A Palavra Que Deus Coloca Agora No Coração Você Está Trazendo Uma Angústia Tão Grande Tão Grande Por Causa Daquilo Que Você Viveu Porque Você Esperava A Defesa Do Seu Marido Ele Não Fez Nada Deus Que Te Defende Ele Não Pode O Seu Marido Não Pode Ficar Entre Você E A Mãe E A Mãe Dele Perdoa O Senhor Vem Tirar Toda Essa Angústia Do Seu Coração Toda Essa Angústia Do Seu Coração Seja Livre Em Nome De Jesus De Toda Essa Mágoa Que Você Tem Guardado As Palavras As Situações O Senhor Te Dá Graça Do Perdão Da Reconciliação Receba a Graça Que Vem Do Senhor Receba a Graça Você Que Está Nos Acompanhando E Você Está Com Estado Febril O Senhor Te Cura Que Toda Essa Febre Vá Embora Em Nome De Jesus Seja Qual For A Raiz Dessa Febre Que Ela Seja Retirada Em Nome De Jesus Do Mesmo Modo Como Jesus Tocou Na Sogra De Pedro E Ordenou Aquela Febre Aquela Febre Se Retirou Em Nome De Jesus Toda Febre Vai Embora Seja Retirada Seja Restituído Agora A Temperatura Do Seu Corpo Você Que Traz Um Problema No Seu Ouvido Direito Toda A Sensação De Parecer Ouvir Abafado Um Zumbido No Ouvido Seja Desobstruído Agora Em Nome De Jesus Seus Ouvidos Seja Desobstruído Seus Ouvidos Você Agora Pode Me Ouvir Perfeitamente Seja Livre Em Nome De Jesus De Toda Essa Inflamação Se A Obstrução No Seu Ouvido A Sua Capacidade Auditiva Em Nome Está Nos Acompanhando E Você Tem Vivido Tem Vivido Algumas Dores E Você Tem Trago Medo Medo De Passar Por Tudo De Novo Medo De Enfrentar Tudo De Novo Você Sente Agora Que Isso É Com Você Você Está Do Lado Do Seu Marido Ele Está Sentado Ao Seu Lado E O Senhor Diz Para Você Você Já Está Curado E Aquilo Que Deus Curou Não Volta Seja Restituído A Paz Ao Seu Coração Essa Enfermidade Não Voltará Seja Restituído A Paz Ao Seu Coração Seja Restituído A Paz Ao Seu Coração Te Adoramos Jesus Bendito Seja Teu Amém Senhor Quero Me Esvaziar De Tudo Que Tenho E Sou Quero Só O Senhor Decidi Escolher A Melhor Parte Que É Estar Contigo Aqui Quero Me Esvaziar De Tudo Que Tenho E Sou Quero Só O Senhor Decidi Escolher A Melhor A Melhor Parte Que É Estar Contigo Aqui Deus Deus Meu Amado Amado Eu Quero Só Em Ti Me Encontrar Deus Meu Amado Meu Não Vim Buscar O que Podes Me Dar Deus Deus Amado Meu Eu Quero Só Em Ti Me Encontrar Deus Meu Amado Meu Não Vim Buscar O que Podes Me Dar Só Quero A Ti Senhor Só Quero A Ti Só Quero Nada Mais Desejo Nada Mais Espero Senhor Só Quero A Ti Só A Ti Jesus Deus Meu Amado Meu Deus Meu Amado Meu Eu Quero Só Em Ti Me Encontrar Deus Amado Meu Amado Meu Não Vim Buscar O que Podes Me Dar O Evangelho de hoje Evangelho de São João Capítulo 6 Versículo 51 58 Quando Jesus vai se apresentar como pão da vida aquele que alimenta aquele que sustenta e aquele que recebe deste pão não conhecerá a morte mas terá sobre si a vida naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus eu sou o pão vivo descido do céu quem comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei a minha carne dada para a vida do mundo os judeus os judeus discutiam entre si dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer então Jesus disse é verdade verdade eu vos digo se não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue não tereis a vida em vós quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comigo o meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele como o pai que vive me enviou eu vivo por causa do pai assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim este é o pão que desceu do céu não é como aquele que os nossos pais comeram eles morreram aquele que come deste pão viverá para sempre palavra da salvação eu sou o pão vivo o pão descido do céu e aquele que comer deste pão não morrerá Jesus está falando não é da morte física a morte física para Deus não existe a morte física para Deus é um sono quando apresentam a ele uma menina que havia morrido ele disse ela não morreu ela dorme e pega naquela menina e diz tá ali tá como levanta-te menina e ela ficou de pé e ele entregou aquela criança aos seus pais do mesmo modo como ele fez com Lázaro que já estava em estado de decomposição e ele perguntou a sua irmã onde colocaram o seu corpo ela disse Senhor ele já cheira mal já tem quatro dias que faleceu e Jesus disse eu não te disse que se creres verás a glória de Deus aonde colocaram e vai até aquele lugar e pede para tirar aquela pedra que estava no sepulcro e a irmã interveio não Senhor ele já cheira mal mulher eu não te disse que se creres verás a glória de Deus ele olhou para o céu e deu graças ao pai e chamou Lázaro vem para fora naquele corpo que estava morto em estado de putrefação voltou a vida porque ele é o autor da vida diante dele não existe morte e mesmo aquele que a morte toca não tem a última palavra porque a última palavra é de Deus e quando nos aproximamos do seu corpo do seu sangue ele restitui tudo aquilo que tenta fazer morrer em nós a vontade os sonhos dele ele restitui os sonhos ele restitui os projetos aquilo que o mundo vai tentando fazer morrer sepultar fazer desistir parar ele devolve peça o senhor agora que venha retirar todas as pedras que colocaram diante de ti peça o senhor que venha restituir agora os seus sonhos os seus relacionamentos o que hoje morreu e que o senhor precisa ressuscitar o que hoje o senhor precisa devolver a vida o seu relacionamento os seus sonhos a sua saúde o seu trabalho o seu relacionamento com o seu filho a sua missão eu não sei mas o senhor sabe você tentaram calar os seus sonhos você tentaram fazer você silenciar experimentar uma pedra diante de ti o senhor é capaz de restituir porque ele é mestre de dar um recomeço aonde não há mais um caminho de fazer voltar a vida o que está morto de fazer o impossível acontecer porque aquele que come e bebe da tua carne e do seu sangue não conhecerá a morte nem a morte física nem a morte espiritual nem a morte dos sonhos e dos projetos porque aquilo que Deus determina a morte não pode tocar a morte não pode silenciar porque em tudo a última palavra de Deus eu sou o pão vivo aproximai-vos de mim eu sou o pão vivo descido do céu quem come deste pão não morrerá não verá morrer os sonhos não verá morrer a família não verá morrer os projetos aproximai-vos de mim aproximai-vos de mim e você será restituído a vida aonde a morte tocou porque eu sou o autor da vida aproximai-vos de mim do meu corpo e do meu sangue e tereis a vida em vós esconde-me em tuas chagas de amor amado esconde-me em tuas chagas e o amor amado amado esposo meu amado meu Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me teu lado aberto Em tuas chagas de amor Chagas de amor Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu Esposo meu Amado meu Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu Esposo meu Amado meu Amado meu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tuas chagas de amor Esconde-me em tuas chagas de amor Esconde-me em tuas chagas de amor Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu Amado meu Amado meu Esposo meu Amado 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 meu Coloca a sua intenção agora diante de Jesus A necessidade que você traz agora Antes de recebermos a bênção do Senhor Reza por você agora Reza pela sua necessidade Pelo seu impossível Pelo seu milagre Pelo seu casamento Pelos seus filhos Pelo seu trabalho Pelos seus sonhos Coloca agora diante do Senhor Não tenha medo agora de entregar De colocar Faça o seu momento agora de intercessão Diante de Jesus Antes de recebermos a bênção final A bênção do Santíssimo Sacramento Entregue agora a necessidade do seu coração Aquilo que você tem vivido Aquilo que você tem lutado Deixa o Senhor agora lutar por você Deixa o Senhor agora receber de você Escutar de você aquilo que você precisa Aquilo que você necessita Se rasgue agora diante do Senhor Rasgue o seu coração Ninguém que recebeu a graça do Senhor Passava diante dele e deixava de ser alcançado Porque não saia da presença do Senhor Enquanto não entregarem em suas mãos aquilo que trazia É você e o Senhor agora Entregue a Ele a sua necessidade O seu impossível O seu empreendimento As pessoas que trabalham para você O trabalho da sua filha O casamento da sua filha O casamento dos seus filhos Os seus sonhos A sua profissão O seu projeto A sua saúde A sua saúde física O seu tratamento A sua saúde emocional Os remédios que você tem tomado Entregue agora As mãos do Senhor Deixa o Senhor agora ouvir de você Receber o seu coração Que confia Que vai a Ele Porque sabe que Nele você tem confiança Coloque agora nas chagas O coração de Jesus As suas chagas As suas feridas As suas preocupações E deixa Ele como teu esposo Te receber Te acolher Te acalmar Te curar Te abençoar Amado meu Esposo meu Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu Esposo meu Esposo meu Amado meu Esconde-me em tuas chagas de amor Amado meu Amado meu Esposo meu Amado meu Senhor nós te entregamos Senhor Amarilsa Fontes Senhor Que foi diagnosticada com Covid-19 Que está no UTI Jesus Visite essa filha Senhor Visite essa filha Que a família pede oração Jesus Tende misericórdia Senhor Nós te entregamos a vida Amarilsa Fontes Senhor Te peço que Esse UTI Agora onde ela está O Senhor a visite O Senhor a cure Jesus Senhor nós pedimos as gotas Do teu sangue Sobre essa vossa filha Senhor Pedimos que venha curá-la Senhor Pedimos que venha levantá-la Senhor Você que está em casa Agora reza por essa filha de Deus Agora Para Amarilsa Fontes Peço Senhor Que venha visitá-la agora Nessa UTI Que venha agora levantá-la Peço agora pelas pessoas Que foram diagnosticadas Que são com suficiência respiratórias Que estão nos UTIs Os CTIs Os tratamentos intensivos Senhor nós te entregamos Senhor Esses nossos filhos E pedimos a recuperação A cura Jesus Nós nos levantamos Como intercessores Diante de ti Senhor E pedimos pelo fim Dessa pandemia Pela cura daqueles Que são enfermos Senhor Tem de misericórdia Jesus Tem de compaixão Senhor Nós entregamos A Dona Eteuvina Jesus Que teve o AVC Senhor Tem de misericórdia Senhor toca na mente Dessa vossa filha Senhor Toca Senhor Em todo derrame Jesus Venha curar Senhor Venha tirar Senhor Jesus Todas as sequelas Senhor Venha restituir a movimentação Senhor Volte sobre ela O teu olhar de misericórdia Senhor Visita essa vossa filha Agora onde ela está Senhor Traga cura Senhor Da Eteuvina Senhor Todo esse AVC Senhor Nós pedimos a tua misericórdia Jesus Coloca a sua necessidade agora Clame agora diante do Senhor Senhor Nós te entregamos Todos aqueles Senhor Que trazem diagnóstico De enfermidade De câncer De tumores Jesus Aqueles que pedem Senhor Pela aposentadoria Senhor Tem de misericórdia Senhor Aqueles que colocam Senhor Os seus filhos Senhor A Patrícia Linhares Que pede pelas suas sobrinhas Catarina e Luana Senhor Nós te entregamos Jesus A Roseli Jesus De Itabira Sua família Nós te entregamos A Claudinha Macieira Senhor Que pede pela cura Da Marilsa Jesus Tem de misericórdia Senhor A Eveline Senhor A sua família Senhor Volte o teu olhar De bondade Senhor O Bruno Senhor Que pede por aqueles Que são hospitalizados Jesus A Calola Senhor Que pede pela saúde Senhor Dos seus filhos Jesus Nós te entregamos Senhor A Jaqueline Freitas Senhor Pedimos da tua misericórdia Senhor A tua bondade Sobre aqueles que rezam Agora neste momento O Edson Senhor Rezando conosco Jesus Nós pedimos sobre ele agora As gotas do teu sangue Senhor Ele que diz Que se prosa Diante de ti Jesus Receba o coração Desse filho Jesus Receba a sua história Receba a sua vida O Senhor te diz Edson Eu recebo você Meu filho Eu te recebo agora Do lugar onde você está Eu te levanto Eu te levanto A Lucilva Jesus Rezando pelas suas necessidades As dificuldades Que tem enfrentado As suas preocupações Nós te entregamos Senhor Nós te entregamos A Sandra Rezando conosco A Luciene Caldeira Jesus Clamando Pedindo As pessoas que pedem Pela cura Senhor Pela cura física A Valéria Ventura Que reza Senhor Por Varnezes Senhor Jesus Que está no hospital Tende misericórdia Dessa filha Jesus Cura essa vossa filha Senhor Seja qual for a enfermidade Que ela enfrenta Senhor Nós pedimos por ela Tua cura Senhor A Rose Senhor Entregando seus filhos Jesus A Zilda Taíde Rezando conosco Senhor A Ana Paula Jesus Rezando por aqueles Que são nos hospitais Senhor Nós pedimos a Tua misericórdia Senhor Senhor A Isabela Rezando Senhor Pela vida do Adriano Mal E vários Que estão no CDI Por causa do Covid Tende misericórdia Jesus Aqueles que estão agora Rezando conosco Que pedem Senhor Por conhecidos Por familiares Por amigos Que foram diagnosticados Com essa enfermidade Tenha compaixão Jesus Tenha misericórdia Senhor A Mônica Carvalho Jesus Rezando conosco Senhor A Vivi Jesus Rezando conosco Senhor Tenha compaixão Senhor Nós pedimos que a Tua misericórdia Como esposo Vá agora ao encontro da Tua esposa Vá ao encontro agora daqueles que estão doentes Enfermos Que traga a restauração A cura A libertação Nós pedimos de toda enfermidade Livra-nos Senhor De toda epidemia Livra-nos Senhor Levanta suas mãos agora para Jesus Reza compadre Senhor Jesus Eu consagro A minha casa A minha família Sobre a Tua proteção E eu peço Senhor Que como no Antigo Testamento O sangue do Cordeiro Guardou a casa dos Hebreus No período da Páscoa E nenhum mal Nenhuma doença Nenhuma enfermidade Tocou naquele povo Senhor Eu não clamo sangue de Cordeiro Mas eu clamo Teu sangue O poder do Teu sangue Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre a minha saúde E eu peço Senhor Guarda-nos Senhor De toda essa doença De toda essa pandemia De toda essa enfermidade De toda essa epidemia Guarda-nos Senhor Guarda-nos Senhor A minha casa A minha família Eu não aceito Essa enfermidade Na minha família Na minha vida Senhor Senhor Levanta o poder Levanta o poder Do Teu santo nome Do Teu santo nome E da Tua presença Diante de mim Diante dos meus Diante dos meus Junto da minha casa Junto da minha casa Junto da minha família Junto do meu trabalho Junto do meu trabalho E que nenhum mal Se aproxime de nós Porque eu professo Porque eu professo Eu profetizo Eu profetizo Que comigo Com a minha família Com a minha família Está o Senhor Está o Senhor Caiam mil A minha direita Dez mil A minha esquerda Dez mil A minha esquerda Eu não serei atingido Porque comigo Porque comigo Está o Senhor Junto de mim Junto de mim Está o Senhor Está o Senhor Esconde-me Senhor Esconde-me em Tuas chagas Amado 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 meu Esposo meu Esposo meu Amado meu Oh belíssimo, oh belíssimo Oh belíssimo esposo Mas pelo que todos Santo és Tu Santo és Tu Santo és Tu Belíssimo esposo Esconde-me em Teu lado Esconde-me em Teu lado Amado Em Tuas chagas de amor Em Tuas chagas de amor De amor Amado Nós estamos fazendo o compromisso De rezar Os salmos Todos os dias Durante 150 dias E nós estamos no salmo Terceiro Quando Davi fugia de Absalão Seu filho Salmo terceiro Senhor Como são numerosos Meus perseguidores É uma turba Que se dirige contra mim Uma multidão inteira Grita o meu respeito Não Não há mais salvação Para ele Em seu Deus Mas Vós Sois Senhor Para mim um escudo Vós Sois minha glória Vós me levantais a cabeça Apenas elevai a voz Para o Senhor Ele me responde De sua montanha santa Eu que me tinha deitado E adormecido Levanto-me Porque o Senhor Me sustenta Nada temo Diante dessa multidão De povo Que de todos os lados Se dirige contra mim Levantai-vos Senhor Salvai-me Ó meu Deus Feliz no rosto Todos os que me perseguem Quebrais os dentes Dos pecadores Sim Senhor A salvação Vem de Vós Dei-se a Vossa bênção Sobre o Vosso povo Nós vamos colocar Diante de Jesus Cantando tão sublime Sacramento Pedindo a bênção Do Senhor Sobre você Sobre a sua necessidade Você que reza conosco A Márcia Pereira Rezando conosco Bruno de Jesus A Roberta Oliveira Gabi Bittencura Geralda Érica Andrade Simara Souza Natália Carvalho A Flávia Gonzaga Caroline Marques A Gisele Cristina A Luciene Caldeira A Marlene Fontes A Norma Assunção O Geraldo Cota A Marise Moreira A Paula Mendes A Vanessa Pantunz O Jairo Linhares Ana Rita Madeira Eveline Figueiredo A Cidinha Lopes A Luciene Emanuela Cláudia Pinheiro A Gleida Mas o Artur A Taís Emiliano Ângela Geralda Silmara A Mônica Luciano A sua família Adriana Repolesa Isabel A Isabelle Bradione A Marise Moreira Nós pedimos Senhor A Tua bênção Tão sublime sacramento Adoremos esse altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito ressaltemos Na trindade eterno amor Ao teu sono e trino Temos alegria do louvor Amém Amém No céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo Amém 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 Obrigado. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita seja a sua santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus e Senhor nosso protege a vossa Igreja, da-lhes santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre o papo, sobre o nosso bispo, sobre o nosso paro que sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil este bispado a nossa cidade, a nossa família a paróquia que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna rezemos pela intenção do Santo Padre e o Papa pelo fim da pandemia pelo nosso governo pela crise econômica, política, pelo nosso país, misericórdia Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém amanhã nós temos nosso momento de cenáculo com Nossa Senhora oito horas da manhã nosso momento de intercessão você pode falar ao vivo com o Padre colocando a sua intenção amanhã sete e meia dezenove e trinta da noite nós teremos o nosso terço de São Miguel que estamos rezando toda sexta-feira e vinte horas teremos a nossa live com Ramon e Rafael especial dia dos namorados e no final da live o Padre vai bençoar as alianças renovar os compromissos matrimoniais da bênção dos casais e a bênção daqueles que querem comprar a pessoa de Deus no seu caminho finalzinho da live nós vamos dar a bênção finalzinho da live você é convidado a estar conosco nós vamos fazer o nosso momento com São Miguel amanhã mais cedo dezenove e trinta vamos rezar o terço de São Miguel em vinte horas teremos o início da nossa live especial dia dos namorados pedindo a proteção de Deus a bênção de Deus que Deus abençoe você abençoe sua noite estamos com a nossa campanha para a gente poder montar o nosso estúdio home studio senhora de Guadalu as pessoas que puderem colaborar nos ajudar precisamos adquirir alguns equipamentos câmeras placa de áudio de vídeo nós contamos com a ajuda de vocês aqueles que puderem colaborar nós agradecemos aqueles que já tem colaborado Deus abençoe Deus abençoe obrigado pela ajuda que Deus abençoe sua noite que você tenha uma noite abençoada nós agradecemos Ramon e Rafael aqui conosco cantando Deus abençoe a Larissa mais o Schumacher uma família um casal rezando conosco Deus abençoe o Thales aqui conosco mexendo com a transmissão Deus abençoe Thales todos aqueles que nos acompanham Deus abençoe e proteja que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus antes de eu falar tu cantava sobre mim tu tem sido tão, tão bom pra mim antes de eu respirar sou pra ser tua vida em mim tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprar o amor nem merecê-lo mesmo assim se entregou Oh, o impressionante infinito e ousado amor de Deus traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba as muralhas destrói as mentiras pra me encontrar depois você pode nos acompanhar pelo Youtube Casa de Maria Web TV você pode procurar lá e acionar lá curtir e fazer parte estamos criando um canal no Youtube você convidado a estar conosco estamos também com uma página filhosdemaria.org onde você pode colocar suas intenções seus pedidos tem muito material de formação nos acompanha Deus abençoe Deus abençoe traz luz Senhor para sombras e vem vem nos encontrar Senhor traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba as muralhas estranhas mentiras escala as mentiras pra me encontrar pra me encontrar traz luz para sombras escala as montanhas escala as montanhas pra me encontrar derruba as muralhas destrói as mentiras destruz pra mim